Não, ainda não. Você não se considera o melhor piloto do mundo? Considero. E como é que foi a carreira? Como é que foi a luta pelo primeiro lugar? Você se sentiu muito ameaçado pelos aniversários? Como é que foi? Foi bom, senhor. A emoção tá muito grande? Tá. O coração tá saindo pela boca? Pra quem que você vai mandar um recado nesse momento? Pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. E o que é que você vai dizer pra eles? Eu amo eles. Você tá feliz? Estou. Ah, vai de chorar, hein? Vamos aí, né, senhorita?